E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor trazendo mais um vídeo pro canal galera E dessa vez sem mais delongas, por que? Por que você tá com pressa Vitor? Por que? Porque eu já fiz uma live sobre este tema galera E só que não gostei da live, não gostei, deu pouca repercussão A imagem não tava boa, o áudio não tava bom Mas enfim, eu trouxe hoje três aplicativos muito bons Que te pagam somente por desbloquear a tela galera E um, dois deles vocês eu acredito que já conheçam Que é o Waf Lock O Waf Lock galera, é nada mais que um complemento do Waf normal galera Aqui ele só te dá a opção de convidar os amigos O saldo é o mesmo pros dois As mesmas opções aqui E as mesmas opções também de aplicativos Para ganhar pontos extras galera E pra isso, você pode, se você não conhecia Você pode vir aqui em convidar amigos E você vai gerar o seu código Este aqui é o meu código Vai tá aí na descrição Aqueles que puderam se cadastrar por ele Eu agradeço Mas sem mais delongas Porque este aplicativo é muito, muito conhecido Eu vou falar agora do SlideJoy E vou deixar o melhor pro final Com certeza SlideJoy galera É um aplicativo também de desbloqueio de tela Vou mostrar eles todos funcionando no final Aqui em termos de carregar Eu tenho 2600 pontos Mas posso resgatar 2250 Em poucos meses eu consegui Este dinheiro Acho que tem 4 meses só que eu uso É pouco É, mas pra desbloquear a tela Então você nem percebe Quando você se acostuma com o aplicativo Então vale muito a pena Aqui a gente pode resgatar somente na Paypal Que é um ponto fraco Porque lá no No AFF por exemplo A gente pode pegar a Play Store Amazon e outros Aqui a gente pode convidar amigos Mas aqui o convidar amigos Não ganha pontos extras E temos algumas plataformas também De conseguir pontos extras Aqui a gente faz algumas missões Baixa aplicativos E na última opção Mostra o ranking O ranking que é a mulher Que tem quase Um milhão de pontos aqui Ou seja Ela é milionária nesse jogo Nesse jogo Nesse aplicativo Então vamos para o mais interessante Que é um aplicativo Que eu não conhecia Com esse há pouco tempo E velho Vou falar pra vocês em quanto tempo Dez minutos eu consegui Uma grana muito boa Vocês vão ver Estou falando aqui do Froton Lock Screen Galera Que é um aplicativo Que por desbloquear de tela Te paga na Amazon Na Paypal E outras plataformas Vamos ao aplicativo aqui Vamos abri-lo A interface dele É muito bonita Ele é muito fácil de usar Muito simples E olha isso galera Nove mil pontos Ganhei dez reais já Em apenas dez minutos Ou seja Um real por minuto Estou ganhando muito bem Tive que fazer este vídeo Para vocês E está saindo agora mesmo Porque velho Aproveita que o aplicativo É novo Pouca gente conhece Então se cadastra nele aí Que vale muito a pena Aqui a gente tem opções De ganhar mais Pode ir podendo ver vídeos Completando algumas missões Baixando aplicativos Aqui Como a gente pode Resgatar esse dinheiro Olha aí Crédito na Na americana Submarino Netshoes E Zatini Que eu acho que é uma loja de roupa Na Paypal E aqui em configurações É o que é interessante Se você Você pode Se cadastrar E Não É Não botar código nenhum Mas se você se cadastrar E botar um código aqui Eu já botei Então não tem como mostrar para vocês Você ganha Mil duzentos e cinquenta pontos Então você já vai Começar aí com Opa Com mil Com mil e oitocentos Mais ou menos Por causa que tem os pontos diários Aqui também tem missões diárias É Você entra e ganha Certa quantidade Os quatro Primeiro dia Ao quinto dia Você ganha cem pontos O Sexto dia Quinhentos pontos E Assim e por diante Toda vez que você entrar Você vai ganhar mil pontos Ou seja Paga muito bem Por que esse aplicativo Paga muito bem Diferente dos outros Porque ele é novo Novo O aplicativo novo Quer fazer sucesso Depois que história Ele bota um peixe Para ganhar menos Mas então é isso Lembrando Colocar o código É só vim em configurações Ether Referral Code Coloca o meu código Que vocês vão estar ganhando também Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Entendido Vou trazer mais sobre esse aplicativo Em breve Um forte abraço Valeu Falou É nóis Fui Tchau Tchau